Falta alguém no governo, aquela pessoa que você diz que é ele que traça... Eu sinto falta de um CTO do governo. Um CTO, olha, esse é o Chief Technology Officer do governo federal, ele é o interlocutor, ele que desenha as estratégias, obviamente, resolvemos problemas internos da taxa de férias do governo, e transmite isso para fora, e a gente tem esse interlocutor. Para complementar, eu acho que essa agenda é que falta, porque se a gente for misturar tudo, vai ficar um negócio tão grande, difícil de fazer. Então, acho que a gente tem que separar em três partes aqui, por mais que elas estejam ligadas, são agendas de momentos e velocidades diferentes. Uma coisa é uma agenda para você fomentar a tecnologia no país, quais são as diretrizes que vão ter, acho que isso é uma coisa que vem separada do que definições tecnológicas, que os órgãos públicos vão utilizar como tecnologia, e falta um CTO, para a utilização própria, para os órgãos do governo serem mais produtíveis, serem mais ágeis. E uma terceira agenda que seria de uma agenda como tecnologia na oferta de serviços públicos ao cidadão. Se a gente mistura tudo isso num bolo só, vai ficar sempre muito complicado. O governo pode comprar cloud no modelo de pregão eletrônico, que é o modelo que ele tem adotado? Olha, cloud, quando a gente fala em cloud, eu acho que ficou bem debatido aqui, e foi bem comentado no início, que foi mal vendido, como cloud fosse uma coisa única pública. Vamos olhar para o céu e dizer, tem nuvens. Tem, mas tem cúmulos, estratos, diversos tipos de nuvens. É verdade. Então, também, depende, se está falando de infraestrutura, de software, tem diversos níveis de serviços, de SLA. Então, não é comprar uma garrafa, e essa aqui é verde, tem 100 mililitros e acabou. Depende do que você quer, enquanto você vai pagar. Então, eu acho que o pregão eletrônico está muito focado em compra de produto, não de serviço. E nós estamos falando de TI como serviço. Isso é uma coisa diferente. Não dá para transformar serviço em produto. Exatamente um pacotinho. Não, tem nível de segurança diferente, nível de resiliência diferente. Vai ficar meio complicado. E o ponto, sim, o ponto é que o governo utiliza muito o pregão também, é a questão de agilidade. É muito mais rápido você fazer um pregão do que você fazer um processo de licitação de técnica e preço. Eu já vi operações de pregão que o governo lança em uma semana, e o mês já está tudo fechado. E quando você tem uma técnica em preço, não é assim. Agora, eu concordo com o Diego. Você comprar produto, o pregão atende muito bem. Numa questão mais de serviço, aí teria que... Eu acho que teria que ter algum jeito de você aproveitar a agilidade do pregão eletrônico, mas adotar alguns pontos aí que você pudesse pontuar aí os... As práticas de serviço. As práticas de prática. É, exato. Não tem, por exemplo, centro de operações do Rio de Janeiro, botar um pregão eletrônico. O que é o centro de operações? O que você quer? Você tem... Vai aproveitar as câmeras de televisão? Ah, não tem. Então tem que colocar. Então já mudou. Vai ter inteligência? Ou na câmera? Ou vai simplesmente aparecer um telão e as pessoas vão olhar? Ih, teve um acidente lá. Ou então o sistema alerta automaticamente o acidente. Então essas variáveis são tão grandes e isso tem um impacto muito sério no custo, e obviamente na qualidade do nível de serviço, porque não dá para, assim, apacotar. Então quando a gente começa a falar nesse nível de TI como serviço, de cloud e coisas mais complexas, a gente tem que repensar a maneira do governo interagir. Não pode ser extremamente demorado, porque tem as questões políticas, e também não pode ser uma coisa extremamente simplista de chegar a ganhar mais barato. A justiça andou pressionando para o Ministério do Planejamento, mais ou menos assim, no sentido de que, por exemplo, essa questão da guarda, de tudo lá fora, não, tem que ter data center no Brasil. Aí parece que eles estão sentados lá tentando criar uma legislação, algum... É, definir a soberania de dados. Permitir a presença de grandes data centers no Brasil, atrair para cá. Eles chamam de atrair para cá. Mas muito em parte, porque no entendimento do Ministério da Justiça, muita coisa não pode estar lá fora. Exato. A maioria dos países tem uma política parecida, a Espanha, o Canadá, os Estados Unidos... A Holanda, né? A Holanda, quer dizer, então você tem que ter no seu território, até porque... Mais uma questão de ideologia e política, tanto que... É, uma questão tecnológica, exato. Não é uma questão tecnológica, é uma questão política. A China também, quer dizer, e, por exemplo, nos Estados Unidos, pelo Patriot Act, que, em caso de suspeição de terrorismo, você pode acessar os dados, isso faz com que alguns governos impeçam empresas estratégicas de usarem data center nos Estados Unidos. A França e o Canadá são dois exemplos. Então, eu acho que essa questão política vai sempre acontecer, quer dizer, não, eu quero dentro do território nacional. É legal porque obriga a trazer data centers de empresas grandes e até fomentar eventuais provedores locais. Eu acho que isso não é ruim. Não, absolutamente não é ruim. Agora, tem muitos dados, por exemplo, de empresas públicas, desculpe, de empresas privadas ou de pessoas físicas, que não necessariamente precisam estar aqui. Eu acho que, olha, meu dado do Facebook, por exemplo, está lá no Colorado, e eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Portanto, esteja seguro. Já há empresas privadas no Brasil preferindo colocar seus dados lá fora sem nenhum temor e achando que o negócio está andando. Quer dizer, tem casos públicos, a loja de Renner é uma delas. Ela está botando lá fora sem nenhum problema. Quando ela coloca dentro de uma empresa que vai garantir a preservação desses dados, o impacto tende a zero. Agora, de novo, nessa questão de você mesclar nuvens públicas e privadas, o dado que é importante, que é estratégico, até pelo ponto de vista de uma catástrofe internacional, de uma grande guerra, que não pode estar na mão de um terceiro, isso vai estar numa nuvem pública, numa nuvem privada. Agora, tem informações que o processamento é banal e que o custo, ela tem, em suma, a eficiência desse processamento, ele pode ser lá fora, e aí é o grande sacado de integração entre nuvem pública e privada. O próprio conflito de interesses e de políticas convergindo no mesmo sentido acaba dificultando o processo. Hoje, a gente tem o ITI, que normatiza uma série de tecnologias de certificação digital que impulsiona a área de saúde, está com o pronto-ar eletrônico, de uma nota fiscal eletrônica, está também no meio digital. Então, eu acho que já existe essa figura. Outra coisa, a gente falou do CERP, do CERP, do CERP, mas a gente não pode esquecer das PRODs, que regionalmente, elas atendem as particularidades regionais. Então, eu acho que também já existe, de certa forma, através do CERP e das PRODs, esse mecanismo. O que eu acho que falta é uma definição de papéis. Você fez uma pergunta clara. Será que isso vai concorrer, que a iniciativa privada concorre com os investimentos no CERP? Não, mas eu acho que tem que estar mais claro o que é o papel do Estado na normatização, na disponibilização de certificado digital, na regulamentação junto ao judiciário do que pode ser usado e assinado eletronicamente, do que são informações que são core, por exemplo, como um processamento de imposto de renda que está dentro da Receita Federal, mas que, de certa forma, tem uma interação na ponta. O Brasil vota eletronicamente. O Brasil manda imposto de renda de forma eletrônica já há muitos anos. Mas por quê? Porque ficou clara a definição de papéis. Isso dado vai estar centralizado em uma rede privada da Receita Federal, mas vai ser adotado um uso de certificação digital e internet para a manipulação disso. Então, eu acho que, além de... A política não é no sentido de normatizar, de criar um monopólio estatal, mas no sentido de definir mais claramente os papéis da iniciativa pública e privada, acelerando, obviamente, o fomento de uso no governo, que é o que vai impactar, vai puxar a iniciativa privada a usar também. O bom inimigo do ótimo. Então, assim, eu acho que pelo menos tem que começar alguma coisa. Eu acho que se o governo elege alguns setores, alguns serviços onde ele já regulamenta, não regulamenta, mas onde ele já incentiva. Ah, aqui nós vamos trabalhar somente com o cloud, etc. Eu acho que isso seria uma oportunidade muito boa. O incentivo também junta universidades. Será que o brasileiro, ele é... Ele é tão mais... Ele é tão menos brilhante do que o americano que gera vários novos produtos e serviços. É que toda hora você vê um site explodindo na internet, nos Estados Unidos, etc., isso não poderia acontecer aqui no Brasil, mas porque existe um incentivo muito forte por parte do governo americano. Então, acho que coisas desse tipo poderiam ser feitas aqui no país. E outra coisa, o brasileiro, ele é aderente à nova tecnologia. Você vê o brasileiro, quando tem um serviço novo no celular, um serviço novo na internet, ele utiliza, ele gosta disso. Você vê serviços, por exemplo, como eleição, serviços bancários, você pega qualquer operação bancária, é muito melhor, é muito mais fácil você fazer aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, do que na Europa, do que em qualquer país. O brasileiro, ele adere muito facilmente a isso. Então, se você tem um incentivo mais forte por parte do governo, eu acho que uma coisa puxa a outra, entendeu? Isso puxa até a iniciativa privada a melhorar as questões aí de infraestrutura, por exemplo. Então, acho que essas coisas que a gente tinha que... Tem que aprender com tudo isso que foi feito. O governo tem que incentivar, quer dizer, usar e tirar barreiras, tirar os aspectos regulatórios que são do passado e que não se adaptam. E é nosso... Desculpa, pode falar. Mesmo com todo esse ambiente, a gente falou muito, acho que a gente usou um tom bastante crítico aqui, mas existem exemplos de sucesso. Acho que esses dois aí são casos de muito sucesso, não só da votação, né? Hoje, o voto digital, mas a questão de nota fiscal eletrônica... Imposto de renda eletrônico. Imposto de renda, né? Isso tudo são... O próprio SPB, né? São coisas inovadoras que têm um apoio tecnológico fortíssimo, né? Como fundamento e que aconteceram no ambiente que a gente vive hoje. Exato. Nada disso impediu que isso acontecesse. Exato. O que talvez a nossa angústia é que gostaríamos de ver outros exemplos como esse, né? E eu acho que para tudo isso que aconteceu foi fundamental a aproximação do setor público com a academia, principalmente, né? E coragem em fazer investimento. É, e... E... E...